E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar essa bicicleta incrível aqui pra vocês que a gente restaurou Uma Caloi Aluminum Sigma, grupo Shimano STX, tá a coisa mais linda essa bike Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um agradecimento muito especial E um abraço pro meu priminho Estevão, que é fã aqui do canal e tá sempre assistindo os nossos vídeos Ele fez até uma foto minha e dele aqui, um desenho bem legal Estevão, beijo do primo pra você Então vamos lá, roda a vinheta Então galera, nossa Caloi Aluminum aqui Tá muito linda essa bike Então essa bike, ela apareceu aqui na loja, numa negociação de uma outra bicicleta Foi feito algumas alterações nela A pintura dela é original Então essa é realmente a pintura original Só que ela deu uma queimada na pintura Inclusive tem alguns raladinhos na pintura Se vocês repararem nos detalhes O que a gente fez? A gente refez o adesivo dela Inclusive tá por cima do adesivo original E em cima deste adesivo a gente invernizou Então pulimos a bike, invernizamos, fizemos adesivos Filé O grupo dela pessoal, que é o grande diferencial Ele tá incrível, tá muito lindo É um Shimano STX E dá pra gente ver a qualidade do cromo que a Shimano utilizava Câmbio dianteiro também STX A corrente também é a corrente original Ela tá um pouco enferrujada A gente limpou o que dava dessa corrente Colocamos de molho pra limpar o ferrujo A K7 também é original É um K7 de 7 velocidades da época Cubo STX Parallax Tanto o cubo traseiro que é o K7 Quanto o cubo dianteiro também que é o STX Parallax E o câmbio traseiro também o STX A gente fez toda a manutenção dessa bike Os câmbios a gente acabou polindo e tal E vamos pra parte do cockpit Então aqui, nos freios também Os freios original, a alavanca, né? E o manete O manete Shimano STX A qualidade do cromo é incrível, pessoal A alavanquinha de 7 velocidades Rapid Fire, sisteminha Aqui 3 velocidades Ele já até perdeu aqui os números, né? Tem o 1, o 2 tá apagado E o 3 já nem tem mais Aqui é STX também Um ponto que a gente acabou alterando nessa bike É a manopla Então a manopla não tinha mais original A gente acabou colocando essa manoplinha mais retrô Da Specialized O modelinho Specialized mais retrô Modelinho bem legal Na cor marrom Pra acompanhar mais ou menos O tom da cor do ano Da bike, enfim Guidão e mesa original Então dá pra analisar ali o original O banco é o grande questão Geralmente essas bikes O banco já tá bem detonado Quando se encontra Essa bicicleta Tá com o banco bem zeradão Um banquinho original Caloy, né? Canote também Canote original Se vocês repararem Ele não é aquele canote Que o carrinho é separado Ele já é tudo embutido Apesar do ano da bike Ela tem um ajuste um pouquinho diferenciado aqui embaixo Bem legal Bem show de bola também Blocagenzinha A braçadeira Aqui Aqui também tem o suporte do cantilever Legal que essas bikes O freio dela também é o original Que é o freio cantilever O STX Então se vocês olharem aqui Ela tá ali Shimano STX original O cromo dele também impecável Tanto o dianteiro Quanto o traseiro que eu mostrei pra vocês O garfo dela também Garfo original Ele tinha um adesivo escrito cromo A gente não replicou o adesivo E nessa bike Como eu falei lá no começo Quando a gente começou Mexer nessa bicicleta A alteração que a gente fez Foi os pneus Ela não tava mais com pneus originais E a gente acabou colocando Esse pneu da Kenda Então um pneu Que relembra bastante Os pneus mais antigos Que é um pneuzinho da Kenda O modelo K91 Da Kenda É bem legal a bike Bem show de bola Tá funcionando Perfeitamente E tá zero O bicicleta Um outro ponto Que a gente acabou Substituindo Foi os raios dela Que os raios já estavam Bem enferrujados E a gente acabou Optando por esse raio inox Pra dar uma vida útil Legal Pros novos raios Então ficou Uma bicicletinha Bem show de bola Uma versão aí Pra quem gosta Das bikes mais antigas Ficou muito linda Muito linda mesmo Pessoal E a gente encontrou Essa bike Com padrão de conservação Muito alto Então ela tava Muito bem conservada Então é isso aí Mais essa bike Que vai ficar exposta Aqui na loja Então se você É passar aqui Pela Dias Bike Cascavel Você vai encontrar Ela ali do lado Da Calói 120 anos Então aqui você A gente tem a Calói 120 anos Que vocês já viram Ela aqui no canal Essa é a nossa Calói 120 anos No número 007 Opção 007 Uma bike muito linda também Se você já viu Essa bike ao vivo Você sabe que é Uma bicicleta espetacular Muito linda Então vai ficar Do lado dessa Já tem até O suportezinho dela Ali do lado E aqui a gente tem o bebê Dando tchau Dá tchau aí Pra galera bebê Tchau querido Valeu pessoal Muito obrigado Por assistir o nosso vídeo Não se esqueça De deixar o like No vídeo Deixar aquele joinha maroto Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Segue a gente lá no Insta Tem o meu Insta Que é o Herbert Dias Tem o Insta do canal Que é o Canal Dias Valeu Falou E até mais